A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou. E pra sempre o Seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos, nos caminhos eu vou. Segurança sempre tenho em Suas mãos. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará. Como reflexão quero compartilhar com vocês alguns pensamentos em relação ao texto bíblico de Marcos que iremos ouvir no nosso culto deste domingo, às 10 horas da manhã, que será celebrado aqui na Comunidade Bom Pastor na Ilha do Governador. O texto bíblico de Marcos, no capítulo 7, os versículos 24 até o 37, embasam também o domingo litúrgico e também a celebração da nossa igreja. Esse texto bíblico traz o relato de duas histórias. O primeiro relato fala da mulher círio-fenícia, que havia sido objeto de judeus cristãos, mas também de pagãos, e que nos mostram como a fé em Jesus Cristo abre caminhos. Na cena relatada pelo evangelista Marcos, mostra-se uma mulher estrangeira muito preocupada com sua filha, que está, segundo o relato bíblico, possuída por um espírito imundo, não se especificando ou dizendo qual é esse espírito. A preocupação desta mulher com a criança leva ela a ultrapassar barreiras e também rogar aberta e publicamente a Jesus, que retira o demônio da sua filha. Jesus, que está buscando apenas um lugar tranquilo, porque queria e necessitava estar a sós, responde da seguinte maneira, no versículo 27. Deixe primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Frente a essa resposta de Jesus, a mulher não se dá por convencida. Ela insiste e mostra-se firme em seu pedido, como ela vai dizer no versículo 28. Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. A mulher mostra estar de acordo com a expressão de Jesus a saber. Ela não nega a veracidade de suas palavras, mas as complementa. E Jesus ordena a mulher voltar à sua casa, assegurando-lhe que sua filha estará livre do demônio. No segundo texto, na segunda história que está nesse texto de Marcos, o relato apresenta um milagre. E ali é incontestável que quando o mesmo foi contado pela primeira vez, o narrador tinha visto o texto de Isaías 35, no versículo 5 e seguintes. Entendendo que no agir curador de Deus, estavam-se completando as promessas anunciadas pelo profeta. Nesse relato, a ação curadora de Jesus refere-se basicamente a dois aspectos. Se for considerada a enfermidade que o homem tinha, pessoas que sofrem de surdez e gagueira são pessoas que muitas vezes se encontram com dificuldades para a comunicação com as outras pessoas. Dificuldades que podem levar à exclusão da comunidade. O fato de se encontrar diante de sérias dificuldades de comunicação leva que a surdez e a gagueira adquirem também uma dimensão social. A cura não se reduz, então, simplesmente à restituição das funções corporais e orgânicas, mas também diz respeito à abertura para novas possibilidades e capacidades de comunicação e de convivência. Chama a atenção o fato de que Marcos transporta a cura do surdo-mudo para a região de Decapolis, a leste do Jordão, e que localiza seu relato logo após a narração da mulher sírio-fenício. Assim, é bem provável que o autor tenha a intenção de mostrar que a mensagem da salvação trazida por Jesus também está aberta a todas as pessoas que não eram do contexto hebreu. Assim como a mulher estrangeira sírio-fenício se mostra aberta à proclamação de Jesus, assim o surdo-mudo é libertado de seu recolhimento e está aberto à salvação de Deus trazida por Jesus Cristo. Com isso, o surdo-mudo estaria representando todas as pessoas que se abrem à fé em Deus. Os dois relatos apresentam pessoas que sofrem de algum mal. A filha da mulher sírio-fenício é possuída por um demônio e a pessoa que é surda e muda. Ambas as pessoas são libertadas de sua dor pela ação curadora de Jesus, que atua a partir do pedido e da intercessão de outras pessoas. No caso da filha da mulher sírio-fenício, é a mãe quem roga a Deus e a Jesus por sua filha e que frente à primeira negativa de Jesus não desiste. E no caso do surdo-mudo, não está especificado quem são as pessoas que o trouxeram a Jesus, rogando que impusesse sua mão sobre ele. Creio que esse aspecto é interessante para levarmos em consideração em nossa vida. Duas pessoas são curadas, libertadas do mal que as aflingia a partir da intercessão de outras pessoas perante Jesus, que age curando elas. A mulher sírio-fenícia foi buscar Jesus e jogou-se a seus pés e começou a rogar-lhe que tirasse o demônio de sua filha. Sem dúvida, a mulher não desiste. Ela não nega as palavras de Jesus, que não é bom pegar o pão das crianças e jogá-lo aos cachorros, e completa-as afirmando que mesmo os cachorros debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Marcos e também o evangelista Mateus apresentam uma mãe profundamente preocupada e desesperada por sua filha e um Jesus que se compadece no final. E na história do surdo-mudo, podemos observar que alguém é levado e apresentado a Jesus. As pessoas que levam o surdo-mudo pedem a Jesus que coloque sua mão sobre ele e que o cure. E Jesus, colocando-a ao lado e estando a sós com ele, colocou seus dedos em seus ouvidos e tocou sua língua com saliva. Jesus age a partir do pedido, da intercessão das pessoas que trouxeram o surdo-mudo. O fato de tê-lo colocado ao lado para estar a sós com ele possibilita a abertura. É muito difícil que alguém se abra estando em meio a uma multidão. Para isso, muitas vezes é necessário estar a dois para conversar, para escutar e estar em silêncio. Jesus procede de uma maneira bastante corporal, colocar os dedos nos ouvidos e tocar a sua língua com saliva. O pedido que fazem, tanto a mulher sírio-fenice e as pessoas que apresentam o surdo-mudo a Jesus, é um pedido que inclui movimento, translado, petição e que não desanima diante da primeira negativa. As pessoas que intercedem comprometem-se com o corpo frente às demais pessoas que estão com Jesus e de alguma maneira se expõem ao engano. Assim, também nós colocamos a nossa vida nas mãos de Jesus. Diariamente, ele nos toca nossos ouvidos, nossa língua, nosso coração, nossos olhos, para abrirmos e vermos aquilo que Jesus tem a oferecer para nós. Confiantes, como a mulher sírio-fenícia, depositamos nossa fé em Jesus. E assim, acharemos também o caminho para a salvação. Amém. O momento de oração e de reflexão no dia de hoje é especialmente gravado. E assim, eu também convido vocês a trazerem os seus motivos de oração, como já mencionei, no culto, neste domingo, às 10 horas da manhã, culto com santa ceia, aqui na Comunidade Bom Pastor, na Ilha do Governador. Coloquemos os nossos pedidos, as nossas intercessões, o nosso agradecimento nas mãos de Jesus. Lembremos das pessoas ao nosso redor, na nossa própria vida e de toda situação que precisam e carecem da oração e de ser levada até Jesus Cristo. Oremos. Eu, de amor e de entrega, oramos pelas pessoas que sofrem todo tipo de violência. Oramos pelas pessoas que sofrem vítimas da guerra, da fome e das enfermidades. Oramos pelas pessoas que são vítimas de injustiça de tão variadas formas. Pelas pessoas sem teto, sem esperança. Pelas pessoas que caminham pelas ruas e dormem ali mesmo. Oramos pelas pessoas que são vítimas do modelo de sociedade no qual nós vivemos. Pelas pessoas sem trabalho, sem recurso. E pelas pessoas que perderam até a autoestima. Oramos pelas pessoas que são vítimas de todo tipo de preconceito. Pelas pessoas indefesas, que sofrem enganos e dor. Deus de amor e de entrega. Cada pessoa tem um lugar de fala. E cada pessoa pode falar em voz alta, em voz baixa, com o seu coração, o nome da situação e das pessoas pelas quais nós queremos interceder. Estende, bondoso Deus, tua mão sobre elas. Dá-lhes a tua presença, tua paz e teu amor. Deus de amor e de entrega. Teu amor certamente é mais forte do que as nossas dores e o sofrimento. Mais forte ainda do que a morte. Por isso, trazemos para ti o nosso pedido de intercessão. E o fazemos humildemente, em nome de Jesus. Quando ali onde nós estamos, juntamos as nossas vozes e oramos a Deus, dizendo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Possamos ter um final de semana abençoado, protegido, do nosso bondoso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até na próxima semana, na quarta e na sexta, às 20 horas, para mais um momento de oração e de reflexão. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Senhor, que me leva a descansar, junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou, minhas forças o Senhor vai animar, Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, Nos caminhos mais seguros, junto dEle eu vou, e pra sempre o Seu nome eu honrarei, Seu encontro, mil abismos, nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em Suas mãos, Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Seu encontro, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará,